Fala galera do Tático da Ática, aqui é o Jo e hoje vamos fazer uma análise sobre a primeira partida da semifinal entre Cruzeiro e Atlético a partir daí que o Cruzeiro venceu por 2x0 encaminhando aí, né, a sua classificação Música 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 Pessoal, ano que dessa vez, né, repetiu a escalação aí que foi utilizada contra o Tumpu, né manteve aí todos os 11 jogadores o Cruzeiro começou forçando a partida pra cima do Atlético, o Atlético se defendia até bem, mas o Cruzeiro buscava atacar tanto pelos lados quanto pelo meio, né, e foi uma dessas invertidas pelo meio que o jogador João Paulo sofreu uma falta e o Brock, né, cobrou essa falta com muita força marcando o primeiro gol do Cruzeiro destabilizando assim um pouco, né, o jogo do Atlético e esperar mais o Cruzeiro os dois times aí, né, depois do 1x0 pro Cruzeiro trabalhava a bola com a linha de 3 na saída, né, poder atrair o adversário só que nem sempre o Atlético, né, vinha fazer essa pressão na saída do Cruzeiro enquanto o Cruzeiro ia fazer essa pressão alta, né, e algumas vezes, né, dava ali o campo pro Atlético que tá tentando, né, as bolas nas costas da defesa o Cruzeiro atacava basicamente de duas formas, né, uma das formas era quando roubava a bola e já usava um ataque direto, né e algumas boas oportunidades assim até o Vagninho, né, essa jogada ele perde o gol já o Cruzeiro em fase de ataque, né, quando o adversário já estava postado o Cruzeiro fazia usava a triangulação nas pontas, né, que a gente viu o Canezinho, né, se aproximando do Rafael Silva e do Vagninho pra estar sendo uma opção de passe na infiltração e também pra estar fazendo a triangulação a gente vê o Vitor Roque lá do lado direito, né, fazendo na amplitude esperando ali uma invenção de bola ou até mesmo uma jogada de linha de fundo, né um cruzamento na segunda trave a gente vê o time já fazendo também uma linha de 4 às vezes isso é uma linha de 5 a matar pra esperar um cruzamento na área e um jogador importantíssimo nessa fase de construção é o Willio Oliveira né, a gente vê aqui que ele está aqui preparado aqui, né pra casa perca a bola ele ser o jogador que vai dar o combate ali né, pro jogador que estiver saindo e o Willio Oliveira fez uma grande partida foi um dos melhores em campo e ele fazendo essa função de marcador praticamente sozinho né, como vamos ver depois ele tinha que fazer o balanço dos dois lados pra se defender e muitas das vezes o João Paulo e o Canezinho estavam tão enfiados no ataque que não dava tempo pra eles tá fazendo a recomposição como podemos ver aqui na recomposição do Cruzeiro o Cruzeiro formava uma linha de 4 bem definida essa linha se formava rápido mas nem sempre tinha o apoio da segunda linha né que a gente vê o Willio Oliveira sozinho, né com dois marcadores que já estão se aproximando e isso foi muito comum durante a partida no momento que o Atlético estava aí buscando né, já o gol de empate estava tendo algumas oportunidades nas costas de defesa o Cruzeiro aproveitou um chute longe do Canezinho Canezinho que fez outra partida muito boa, né principalmente na fase ofensiva ele chutou forte o nosso goleador né e o Edu estava esperto no lance aproveitou o rebote e fez 2x0 pro Cruzeiro mesmo com em vantagem aí de 2x0 o Cruzeiro ainda mantinha o time no ataque né e dava algumas oportunidades do Atlético subindo em superioridade numérica ou até em igualdade numérica né a questão é que nesse momento já tinha três já tinha feito duas substituições já tinha entrado o Pedro Castro e o Machado mesmo tendo três jogadores de mais marcação no meio de campo a gente ainda vê o William Oliveira sendo aqui o primeiro né a correr para dar o combate e os outros dois ainda fora da jogada né essa forma de defender do Cruzeiro ela criou algumas oportunidades de potetíquia o Carparello não trabalhou tanto mas talvez se eles tivessem conseguido dar um passo melhor tinha feito uma finalização e exigia muito dos defensores do Cruzeiro estar tendo o vencimento pessoal né quando tivéssemos jogado um a um não podendo errar porque se errasse ia ficar muito complicado recuperar mas também tinha vantagem quando recuperava essa bola tinha muito jogador na frente já pronto para contratar eu usei novamente a linha de quatro bem formada a segunda linha ali apenas com dois jogadores que já tem alguém ajudando o William Oliveira e muito jogador desmarcado do outro lado do lance e isso só foi resolver depois que o Cruzeiro fez todas as substituições o Cruzeiro fez a estreia do Wagner entrou o Machado e o Pedro Castro por dentro colocou o Bruno José e o Daniel nas pontas depois dessas substituições que o Cruzeiro passou a marcar mais com duas linhas de quatro deixando o Daniel e o Edu na frente e saindo com velocidade nas pontas o Cruzeiro reconstruiu essa boa vantagem reverteu a vantagem que era do Atlético agora pode estar até perdendo por um gol de diferença o que vimos foi um time do Cruzeiro muito intenso principalmente quando tinha a posse da bola mas um time que não foi tão intenso assim na recomposição defensiva uma questão que até o Pesolano comentou é que ele pretende estar evoluindo a equipe a equipe não só evitando perder a bola que o time às vezes perde muita bola quando tenta acelerar a jogada que saiba ali melhor trabalhar a bola ter associações melhores como também seja um time que consiga recompor mais rápido que tenha a mesma intensidade com a bola e sem a bola bom galera por quem ficou aqui muito obrigado peço que vocês deixem seus comentários sobre a partida o que acha da partida de volta qual que é a opinião de vocês sobre o futuro do Cruzeiro no Campeonato Mineiro e até a próxima